Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo sobre o seu auxílio emergencial, sobre o seu pagamento do auxílio emergencial. Lembrando que todo dia de manhã aqui, quando tem pagamento, estou falando para vocês aí sobre o seu auxílio emergencial, sobre o seu PIS, sobre o seu PASEP, sobre o seu FGTS emergencial. Ontem não teve pagamento aí, coloquei outro vídeo no lugar de unboxing. Aqui também o canal é completo, unboxing de produtos eletrônicos, reviews dos produtos, dicas para o seu Android, tutorial para o seu Android e vídeos informativos tecnológicos. Aqui o canal é completo, beleza pessoal? Então hoje aí foi liberado o pagamento do auxílio emergencial, então estou aqui todo dia de manhã, inclusive hoje aí falando para vocês. A Caixa deposita nesta quarta-feira, dia 11, uma nova parcela do seu auxílio emergencial, que pode ser de R$ 600 ou R$ 300, dependendo de quando o beneficiário teve seu cadastro aprovado. O pagamento de hoje é para aniversariantes de junho que não estão inscritos no Bolsa Família. Entenda como funcionam os diferentes pagamentos e confira o cronograma completo. Depósito para nascidos em junho. A Caixa chama de ciclo cada calendário em que todos os beneficiários, exceto os do Bolsa Família, recebem pelo menos uma parcela, independente de qual seja. A cada ciclo há dois cronogramas, ambos levando em conta a data de nascimento do beneficiário. O dinheiro depositado hoje, por enquanto, fica disponível apenas para transações digitais no aplicativo Caixa Tem. Saques e transferências para os aniversariantes de junho serão liberados em 24 de novembro. Quem recebeu a primeira parcela do auxílio em abril, deve chegar agora à sétima parcela. A segunda do auxílio extensão ou auxílio residual, como foi apelidado. E quem recebeu a primeira em maio, alcançará a sexta parcela, primeira da extensão. Isso significa que o valor será de R$ 300,00 ou R$ 600,00 para mulher e chefe de família. Pessoas que começaram a receber a partir de junho ainda terão as cinco primeiras parcelas. Portanto, o valor continua sendo R$ 600,00 ou R$ 1.200,00 para mulher e chefe de família. Existe ainda um grupo com cerca de 95 mil pessoas, que foi aprovado depois da reavaliação cadastrais em outubro. Esses beneficiários receberão durante o ciclo 4 a primeira parcela de R$ 600,00. Os saques e transferências para nascidos em janeiro e fevereiro já começaram. Veja os calendários. Então, está aí pessoal, o primeiro calendário do ciclo 4. Então, hoje aí, dia 11 de novembro, vai receber nascidos em junho. Então, nascidos em junho, vão receber na poupança digital da Caixa, o Caixa Tem, hoje aí, 11 de novembro. E vão poder sacar só dia 24 de novembro. Então, nascidos em junho, vão estar com o dinheiro já liberado, depositado hoje no Caixa Tem, né? E vão poder sacar só dia 24 de novembro. E assim segue o calendário. Amanhã, né, são os nascidos em julho, né, que vão receber no Caixa Tem, né? E vão poder sacar só dia 26, por exemplo, aqui, beleza? Então, está aí para vocês aí. Hoje é dia dos nascidos em junho. Saques do ciclo 3 começam a ser liberados. A Caixa já depositou em conta do Caixa Tem os valores do ciclo 3 e começou a liberar os saques de acordo com o mês de aniversário. Podem retirar o dinheiro os nascidos em janeiro e fevereiro, assim como o do ciclo 4. Nascidos em março, poderão sacar os valores a partir de dia 14. Veja o calendário. Então, o ciclo 3 é esse aí, pessoal. Então, é esse aí, pessoal. Auxílio emergencial ciclo 3, né? Já foi pago todos os saques, ou todos os depósitos no Caixa Tem. Já foi depositado. Agora, a Caixa está liberando os saques, né? Por exemplo, dia 14 de novembro, que... Se eu não me engano, hoje é quarta-feira, né? Quarta, quinta, sexta-feira, dia 14 de novembro, março aí. 11, 12, 13... Quinta ou é sexta-feira, se eu não me engano, dia 14 de novembro, né? Vai ser liberados aí para aniversário antes de março. E assim, segue aí o calendário do ciclo 3 até o final dele, certo? Lembrando que já foi pago todos os depósitos no Caixa Tem. Beleza, pessoal? Né? E aqui está os próximos ciclos de pagamento. É... Ciclos 5, né? Se vocês quiserem dar pausa aí para vocês, fiquem à vontade. E ciclos 6 aí. Beleza? Números de parcela a receber. A quantidade de parcelas total a que a pessoa terá direito, depende do mês em que ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de 600 e as quatro últimas de 300. Quem recebeu a primeira em abril, recebe nove parcelas no total. Quem recebeu a primeira em maio, recebe oito parcelas no total. Quem recebeu a primeira em junho, recebe sete parcelas no total. Quem recebeu a primeira em julho, recebe seis parcelas no total. Lembrando que eu falo nove parcelas no total sempre. As primeiras são sempre as de 600. Ou seja, as cinco primeiras de 600. Por exemplo, quem recebeu a primeira em abril, vai receber as nove. Cinco de 600 e quatro de 300. Quem recebeu a primeira em maio, oito parcelas no total. Cinco de 600 e três de 300. Quem recebeu a primeira em junho, recebe sete parcelas no total. Cinco de 600 e duas de 300. Quem recebeu a primeira em junho, seis no total. Cinco de 600 e uma de 300. Todas as pessoas que começaram a receber o auxílio emergencial em agosto, terão direito apenas a cinco primeiras parcelas de 600 reais. Não receberão parcelas do auxílio extensão de 300 reais. No ciclo seis, o último previsto pode haver o pagamento de até três parcelas, de uma vez para completar os cinco depósitos. Mulher e chefes de família têm direito a duas cotas. Portanto, as cinco primeiras parcelas são de 1.200, enquanto as quatro últimas são de 600 reais. Saques do auxílio de 300 reais para o Bolsa Família. Todos do Bolsa Família têm direito ao auxílio residual. Nem todos aí, né? Tem gente recebendo 180 conto. Podem sacar a segunda parcela de 300 reais ou 600 reais para mulher e chefe de família. Os saques foram liberados por ordem digital do NIS. Não é possível acumular integralmente pagamentos do auxílio do Bolsa Família. Se o valor do seu Bolsa Família for inferior a 300, você vai receber parcela de 300. Se for superior de 300, vai receber o valor do Bolsa Família, né? O governo fez uma cagada aí, eu vou falar desse jeito. Porque tem muita gente do Bolsa Família que voltou a receber 180 reais, né? Que recebia o Bolsa Família, que recebia o auxílio emergencial. E agora não está recebendo mais, né? Infelizmente, não sei porquê. Os beneficiários podem sacar o dinheiro por meio do cartão do programa Bolsa Família, cartão cidadão ou por crédito em conta na caixa. A terceira parcela do auxílio extensão de 300 reais será liberada para o público do Bolsa Família entre 17 e 30 de novembro. Começando pelo NIS 1 e terminando pelo NIS 0. Então, tirando suas dúvidas aí, pessoal, como sempre, todos os calendários. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Deixa aí seu like e se inscreve no canal. Ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Um abraço. Fiquem com Deus e fui! Fiquem com Deus e Fiquem com Deus e Fiquem com Deus.